Tem uma pergunta aqui, mas a gente precisa saber o que é possível se estou fazendo a casa. Tem alguma pergunta na verdade? Vai trabalhar em alguma coisa, não sei, que eu estou pela verdade. Isso tem que ser um monte de vocês, mas que cheiro, não sei se estou fazendo a casa. A gente cheira esse dia, a gente é degradado, que é dado a sua vida, que é 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 a sua vida.